Voltando para a corrente, tive os erros técnicos, mas vamos lá. Segunda gravação do momento em que eu vou até o jogo para seguir. Os bugs, mas chegamos no farol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E este é o primeiro bug, o segundo bug. O primeiro bug é o Quagama, é um bug de tutorial. Amanhã eu compro, este é de verdade. Os bugs todos. Meu Deus, 240 do game. Será que vai ser falho da Pazão? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Uou! Valeu muito a pena. Agora eu vou finalizar. É... Quase de rentidão. Vamos acabar agora. Festa. Nossa! Fala muito pelo fodeu! Fodeu! Vamos ver agora. Hummm... Tá. Estou incriminado, vamos atacar de novo. Que absurdo! Deixa eu morrer ... Só dar um ataque. Só um! Caiu 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 Esse é o boss Três Que tristeza Vamos ver quantos que Vai durar ainda Vamos lá, agora tem outra questzinha, é a side quest Não matou, isso Isso. O negócio que é que a gente passa também. Vai tirar os outros. Perfeito. Opa. Quase perfeito. Mais os bugs. Mais os bugs.